Galera, depois de mais ou menos um ano sem postar a Drivezone, tô trazendo ele aqui pra vocês pra gente dar uma olhada como que ficou. Parece que a minha conta foi excluída, se a de todo mundo também foi, deixem aí nos comentários, beleza? E, mano, não sei porque minha conta sumiu. Vou colocar aqui, é eu mesmo, bonitão assim de jaqueta, tênis amarelo. Deu me defender aí. Bacana, eu acho que resetou, né, rapaziada? E diz que tá muito bom. Se vocês quiserem, a gente pode tá trazendo uma série pra vocês, então arregaça o joinha pra ajudar a gente, beleza? É, galera, tamo aqui testando o game. A dificuldade continuou muito boa, tá ligado? E a gente vai dar uma acelerada aqui pra ver onde que tá a nova oficina. Parece que deu uma atualizada monstra aqui, né, mano? Eu não tenho mais carro nenhum, eu tô de trueninho daquele modelo. Essa nova atualização, não conheço esses pedaços da cidade, não. Tem que derrubar as placas, né, mano? Deixa eu ver se tem como derrubar as placas ainda. Tem. Concluir, né, mano? Fazer as missões diárias pra gente garantir uns negócios maneiros. Peguei. Vamos entrar. Ô, mano, eu tinha outros carros maneiros, velho. Por que que meus carros sumiram, velho? Se fodeu. Aqui tá ensinando a trocar para-choque. É, trocar o para-choque, trocar as paradas, tudo. Beleza. Eu vou ter que fazer todo esse tutorial de novo pra jogar o jogo, é isso? Ah, moleque, diz que o Drift tá bom agora. Vamos dar uma olhada na loja, o que que tem. Agora são todas separadas, né? Antigamente não era, né? Ui, ó, 11 conto todo. Eu acho que eu vou gastar um dinheiro nesse jogo, hein? Se tiver muito like, eu vou gastar dinheiro no jogo. Ganhei recompensa, mas a Eva não me larga. Olha como é que tá a loja, mano. Tarefa. Tá tudo bem bacana, mano. Ganhei 15 mil crédito. Tá tipo, o Voz só tá disponível level 40. Eu tô com level 2. É, mano. Vamos dar uma olhada aqui nas tarefas, o que que eu tenho. Tem uma caixa, vamos abrir ela pra ver como é que tá. Então, quase que eu ganhei um carro. Ganhei 25 mil crédito. É, mano. Tem que ganhar 50 mil. 15 minutos jogando. Conquista. Opa, caga aí também aqui. Vamos ganhar também, vamos abrir a caixa. Ui, que bem que podia ter vindo o carro. Vem a experiência. Tá valendo. Calendário. Obter recompensa de hoje. Obter recompensa o de hoje. Vamos rasgar esse trem. Mas tem como rasgar se comprar um, mano. Já pensou em ver um Supra desse, mano? Vamos lá. Rasgo. Tem 60 mil crédito. Eu tô com bastante crédito pra quem não tá com nada. 134 reais. Aqui são carros pra comprar, né, mano? 7 contas. 9 reais a Porsche. 2 reais o RX7. Fazer uma compra, hein? É um carro mais, mais, né? Deixa eu ver se eu consigo comprar ele aqui. Tá pedindo meia senha. Daqui a pouco eu coloco. Se vocês deixarem joinha, eu posso comprar. Tá bonito, hein? Oi? 7 conto, mano. Que lindo. Tá na promoção. 80% de desconto. Tá seta de asas. Vou clicar em jogar. Tem aqui o modo carreira. Um mundo aberto. Corrida pras iniciantes. Eu ganho 4 corridas. Ganho 1.500, 8 corridas. Ganho aqui pacotes. Tem drift agora também. Teste de habilidade tá fechado. Ficou nível nível 10. Eu não tenho mais níveis, né? Fazer o quê? Carreira. Escola de condução. Vamos dar uma ida na escola de condução pra ver. Eu ganho alguma coisa na escola de condução? Ganho 30 mil de recompensa. 40 mil de recompensa. 50 mil de recompensa. É o que tá compensando. É a recompensa que tá compensando, entendeu? É, ué. O cara sabe o que tá falando, velho. Você tá ligado, velho? Ó, vou pegar um Koenig e segue. A djeira. Tira. É a venena. É a... É a djeira. Ó a djeira. Uma marcha só. Vamos ver. Não tem nítulos. Olha, mano, como é que o bicho pega. Você tá doido? O bicho pega. Violou demais, mano. 270, 280. E eu passei com o bruto. Caceta de água. Tem que comprar um bagulhão desse pra mim. Bacana. Eu nem sabia que ele tava aqui, mano. Vou ter que upar, né, mano? Vou ter que ser obrigado a upar de novo. Vou fazer corrida. Pé sim, vinho. Level 3. Level 10. Fica disponível. Opa. Tem um carro econômico. Ou... Eu abri um carro econômico. Dá uma olhada. Porque o menu mudou. Mudou muita coisa, tá ligado, rapaziada? E agora um R34. Pera aí, rapidinho. Opa. Tá recompensa. Vamos rasgar os bilhetes. Quem sabe vem alguma coisa, né? Eu tô torcendo pra esse Supra vir. Bem podia vir, mano. Ui! Ah, não. É um estilo só. Ou é um carro. Aceitado, vai. Vou rasgar mais um. Vai. Bora. Tô aqui pra rasgar, velho. Ui! Nossa, o Supra quase veio, mano. Quase veio o Supra, hein? Quanto que é esse dinheirinho aqui? Mano, se vocês deixarem bastante like, dá pra mim fazer um investimento bruto aqui nesse jogo, hein? Mas compensa vocês falarem pra mim. Vocês falarem. Mas é que eu quero. Eu, mano, faço uma loucura nesse jogo aqui, velho. Poucas. Ok, level 5. Ótimo. Vamos abrir mais uma caixa. Tem um carro, mano. Queria tanto um carro. Tô ganhando dinheiro, mano. Inventário. Eu tenho um outro carrinho aqui. Vamos colocar aqui ele. Olha, todos os dois valem 7 mil, mano. Rodas. O que é isso aqui? Ah, pra abrir um carro. Olha. Bem, podia vir um Toyota, né, mano? Um Toyota ou um bicho desse aqui. Vamos abrir. O carro que vem. Olha! Veio a Audi. Uh! Eu acho que é o melhor, hein? Ah, não. 474. Vamos selecionar ela aqui pra gente ver. Hum. Deve ficar bonito, hein? Fica bonito. O cara tá aqui, busca F90. Mano, tem uns caras pagando 50 milhões nos carros aqui, mano. O mercado tá como? Ótimo, mas tá o mercado aqui. Eu gosto que aqui, mano, tem um mercado movimentadista. É, mano. Eu comecei do nada. Eu vou ter que gastar uma grana pra ficar bom de novo. Carreira? Não. Tudo aberto. Corridas iniciantes. Vamos dar pronto um bruto aqui, porque o bruto tem nome. Nunca andei nesse áudio. Vou mandar agora pra gente... Ah, ó. Tem uma galera com carro original ali também. Os caras estão começando junto. Vambora. Ó aí, eu já vou largar em primeiro. Tá bom. Ó o ronco. Caceta. Ó os caras. Já vai usar a charlatanice, pô. Ó o outro. O nome do outro. Drift Top. É só drift mesmo que você faz, viu, nego? Esse carro vai ser o aí. Não tá dando conta não. Tá, o carro dele é bom. Vou deixar o meu slip, mano. Que isso, mano. O cara na sujeira, velho. O cara totalmente na sujeira. Eu vou ficar em terceira ali pelo que eu tô vendo. Os caras ali foram embora, tá ligado? Os caras foram embora, mano. Ixi, rodou o Drift Tóquio. Chegamos em segundo. Você tá doido? Aquele Axial 18 ali tá sinistro, mano. Vamos fazer as curvas aqui. O fino do fino. Mano, pra quem não sabe, esse jogo é pra Android, tá? Ele é muito bom, tanto pra PC, tanto pra Android. Tô numa qualidade boa aqui. Ele não tá... Trachando. Ele tá bem otimizado ultimamente, tá ligado? Antigamente ele não tava desse jeito. O cara bateu ali e ficou... Bati, tive que bater, mano. Ô, esqueci como é que faz as curvas. Tacar o freio nesse áudio aqui, mano. O áudio tá dando conta não, mano. Ixi, aqui o cara parou ali, mano. Parou e bateu. Ó. Deu bom, hein? Que isso, mano? Pra que bater no amiguinho, rapaziada? Vamos se policiar nisso daí. Pra que bater no amigo, mano? Não precisa bater no cara. Tá ligado? O cara dá seus pulos. Ah, mano. Eu com o carro velho aqui... Ô, mano. Eu vou bengar essa galera depois que o meu carro estiver pronto. Passei. Passei que eu sou o bichão. Ha, ha. Passei que eu sou ruim, fi. Eu só é ruim, tá? Ah, não sabe fazer curva. Também não vou ensinar não, meu parceiro. Olha lá, mano. Como é que o cara foi? Eu passei primeiro ainda. Toma ali. Ah, rapaziada. Receba. Ah, seu doce. Fiz 2,10. O cara fez 2,11. Mas o cara também... Que que adianta ter um carro, mano? Tem que ter piloto. Tem que ter piloto. Tá ligado? Ô, mano. Aí, ó. Eu já vou dar uma chunada nesse carro, hein, mano? Eu gostei desse carro. Depois eu vou dar uma olhada em qual deles é melhor. Vou deixar vocês decidirem qual que é melhor. Ó, apesar que a bestinha aqui, ó, tá 478. Aqui tá 474. Aqui tá 472. Mesmo assim, tá? Eu não sei, mano. Eu não sei qual dos três que eu vou mexer. Eu quero que vocês deixem nos comentários. Muito obrigado pelo acesso. Deixa o joinha. Voltamos com o DriveZone. Valeu!